E aí galera do canal Aqui novamente Aqui novamente naquela subida Eu sempre gosto de vir aqui perto de casa Só brincar mesmo Armei sumido Ah lá Fazendo uns Serviço por aí Desempregado que eu tenho que fazer alguma coisa Não dá pra ver só disso Não ganho nada com isso Quer dizer Mas eu gosto Vamos ver o que eu tenho aqui Um carrozinho ali Papel Aluminio acho Isso aí galera Valeu